Oi! O que eu sou? Ah, que me engança, que me engança Amém. 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 Eu também quero dizer uma criança aqui já minha mãe, eu muito emociona Aqui se eu tenho pais mesmo�ada, como já dessa pessoa se você ficar mais bonito, assim como ela mesma Eu já amo ela até os cachorros que ela está Então eu contei porque o meu povo é meu Deus Eu devo jogar Eu estou em um o que o que eu não consigo fazer Eu vou fazer isso pra você chamar uma filhada Eu acho que é uma filhada E aí É o amor de Deus... É o que quer ser fin Quando a manhã já está na vida E a manhã já está na vida Que porra! É isso aí, que ele vai! Vamos lá atender quem é a uma coisa A gente já está na vida A gente já está na vida Ou seja, quer dizer, quer dizer Só que depois da vida, aqui é a gente Eu acho que é que é mil primeiro Que porra! Tchau, tchau! 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 Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso